Um texto do livro Quando é Preciso Ser Forte Até meus 15 anos de idade eu só comia carne. Era uma luta para minha mãe me convencer a provar os legumes e outras iguarias. Eu só comia carne e estava acabado. Ainda por cima fazia questão de que a carne fosse mal passada e viesse sangrando. Sim, todos temos um passado negro, ou deveria dizer um passado ensanguentado. Por essa época eu tinha um amigo chamado Vladimir, que não comia carne. Quando ele ia almoçar na nossa casa eu explicava à minha mãe. Mãe, o Vlad não come carne. Por que? Perguntava ela. Sei lá, maluquice dele. Sempre achei meio doideira do Vladimir não se alimentar direito, como qualquer pessoa normal. No entanto, um dia tivemos uma disputa dessas de adolescente e partimos para a briga. A essa altura eu já estava, aparentemente, muito mais forte do que ele. Tinha desenvolvido um físico atlético e começaram a praticar lutas. Apesar disso, quando Vlad me segurava num estrangulamento ou outro golpe, era de uma força descomunal. Aquilo mexeu comigo. De onde o meu amigo tirava tanto vigor? Guardei a experiência em meu arquivo de memórias e segui em frente. Quando tinha 16 anos de idade, li em algum dos muitos livros que eu debulhava incessantemente que uma pessoa civilizada, educada e sensível não deveria comer as carnes de animais mortos. Que uma pessoa inteligente deve procurar ter uma alimentação mais seletiva. Que, evitando as carnes de todos os tipos e cores, nosso corpo fica mais saudável e purificado, proporcionando condições para uma evolução interior muito mais rápida e efetiva. Não te tupiei. Lembrei-me da força do Vladimir e decidi parar de comer carnes. No entanto, era o mês de junho de 1960. Estava ocorrendo na minha rua uma festa junina que reunia a garotada de todas as casas. E um dos prazeres dessas festas eram as comidinhas. E tudo grátis. Havia uma barraquinha de mini hot dogs, como despedida, tracei 15. Passados mais de 50 anos, não me lembro se havia sido só o pão com molho, ou se foi com salsicha e tudo. O fato é que essa teria sido a última vez. Dali para frente, tornei-me formalmente um sincero e verdadeiro não carnívoro. Logo, sem devorar carnes mortas de nenhum tipo. Minha mãe entrou em pânico. Você vai ficar fraco, vai ficar doente. Mas eu não arrendava pé da decisão. Então, mamãe chamou o médico da família para uma consulta domiciliar, como era costume naquela época. O Dr. Rocha Freire olhou para minha língua, penetrou meus olhos com feixe de luz, auscutou meus batimentos cardíacos, mediu minha pressão e pontificou. Se não voltar a comer carne, você morrerá em três meses. Por essa época, eu já utilizava o conceito que veio a se tornar o axioma número um do método DeRose. Não acredite. E eu não acreditei. Pouco tempo depois, fui ao enterro do médico. E continuo muito vivo até hoje, meio século depois. Minha mãe sempre lamentava. Eu queria fazer uma comidinha gostosa para você, mas você não come nada. E por mais que eu explicasse que comia, sim, de tudo, consumia agora muito mais variedades do que antes e apreciava uma profusão de pratos de forno e fogão, não adiantava. No conceito da mamãe e de tantas outras pessoas, eu não comia nada. E mesmo ela não podendo mais contar com a cumplicidade do médico que morrera, o estribilho prosseguia buzinando nos meus ouvidos. Você vai ficar fraco, você vai ficar doente. Sob todo esse esforço para me sugestionar negativamente, foi mesmo uma proeza que eu não tenha ficado influenciado e não tenha ficado, de fato, enfermo. Com o tempo, ela foi se acostumando, pois cada vez mais eu me tornava alto, mais forte, ultrapassando em muito a altura dos meus pais, tios e do meu irmão mais velho, que a essa altura estava na academia militar. Mas não nos esqueçamos, nesse período eu era aborrecente, com 16, 17, 18 anos de idade. Quando alguém questionava a minha alimentação, eu respondia do alto da minha empáfia, não sou necrófago, não como cadáveres. Ou então, não sou papa defunto. Ou melhor ainda, não como comida de cachorro. Eu não imaginava que mais tarde viria ter uma cachorrona Weimaraner vegetariana. Obviamente, não recomendo a ninguém dar essas respostas mal educadas. Descobri com o tempo que as pessoas só implicam porque nós damos satisfação. Quem não gosta de comer giló, por acaso, fica pregoando isso? Se alguém puser essa amaríssima solanácea no seu prato, quem não aprecia, simplesmente deixa de lado, sem fazer alarde. Se puxarem assunto, perguntando se a pessoa em questão não come giló, ela com naturalidade responderá laconicamente e prosseguirá a conversa com outro tema. Então, vamos lá.